Oiê! Tudo bem? Gente, no último vídeo nós falamos sobre o tricô comercial. Como a gente trabalha em casa, o que é uma facilidade maravilhosa. Existem coisas que interferem diretamente no nosso trabalho e requerem a nossa atenção. A pior delas, aparentemente, para o conjunto de tricoteiras, chama-se marido. Os nossos maridos, eles são, digamos assim, às vezes um empecilho, às vezes um fato que diminui a nossa possibilidade de exercermos o nosso trabalho. Então a gente vai conversar sobre isso porque a família tem que ser um ponto positivo para você poder produzir legal, ter uma organização no seu trabalho e ter admiração, respeito por aquilo que você faz. Vamos ver passo a passo o que a gente pode melhorar nisso. Como sempre, eu preciso ter um roteiro porque o assunto é deveras importante. A gente ama fofocar sobre marido, mas tem aquela hora onde a gente tem que falar sério sobre isso. Os homens, eles geralmente são menos sentimentais do que nós, eles são mais objetivos. Eles têm um sentimento mais tradicional de provedor, de chefe, de responsável, de responsável, de o que tem que sustentar a família. É uma coisa que, vamos dizer assim, é intuitiva, é uma coisa nata deles. Eles têm mais força física. Na antiguidade, eles eram os plantadores, pescadores, eles eram os fortes da tribo, etc. Isso é uma coisa meio que da personalidade masculina e em qualquer espécie animal do macho que costuma ser o protetor da prole, da filharada da mulher, etc. Eles geralmente são os que administram financeiramente a casa, porque são do seu salário que vem todo o sustento, mesmo que a mulher trabalhe fora também. Assim, no fundinho da alma, às vezes, a gente percebe um resquício de ótimo que você trabalha, mas eu continuo sendo o, vamos dizer assim, o defensor, o provedor. Vocês estão me entendendo, né? Eles encaram a atividade tricô. A palavra tricô, na cabeça deles, é uma coisa que não é um trabalho, é um hobby, um divertimento, um passatempo. Por quê? Porque desde a antiguidade, quem fazia aquele tricô para vestir a família toda era a mãe, era uma avó, a tia, certo? Então, eles têm na cabeça deles que aquilo era uma atividade quase lúdica, quase uma brincadeira, quase realmente um passatempo, um hobby, um divertimento. Depois, surgem os grupos de mulheres, que aqui na minha região, que é de descendência alemã, que a gente chama de Krensen, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal, aliás. Então, as mulheres se reuniam e os homens achavam isso uma coisa feminina, uma coisa típica da mulher para ela se divertir, fofocar, né? Quem não gosta de uma boa fofoca. E assim, a coisa está na cabeça deles. Então, quando a gente compra uma máquina de tricô, eles olham para a máquina e pensam assim, nossa, minha mulher entrou numa fria, ela pensa que vai ganhar dinheiro com isso, ela acha, isso é mais um daqueles divertimentos. Então, lá no fundinho, se você espremer bem um homem, ele vai pensar nisso. Um homem não, um marido. Porque tem muito homem tricoteiro, tem muito homem que ama tricô, tem homem que tricota, mas oficialmente é a mulher dele que faz. Tudo isso existe. Preconceito, entende? O que é uma extrema bobagem, nós temos alunos homens que são excelentes alunos. A única diferença é que, por natureza, eles não têm a agilidade com a mão, a maleabilidade que a gente tem. Mas isso, com treinamento, eles conseguem resolver. Então, ele olha hoje para você, que ganhou uma máquina, ou que tem uma máquina, e querendo ou não, a sua dificuldade em aprender, em dominar a máquina, nele soa como uma coisa assim, nossa, isso aí não é para a cabeça da minha mulher. Eles acham que você está perdendo tempo, que você está, que é uma coisa que não vai dar em nada. O que a gente pode fazer para mudar isso? Existem outros agravantes, por exemplo, a máquina faz um barulho, é lógico, é uma máquina. Então, ele começa, para não reclamar de você, ele começa a reclamar do barulho da máquina. Ok, a máquina faz barulho, isso é contornável, depois a gente vai falar sobre isso. Então, na verdade, ele está querendo que você não faça. Se ele soubesse que você pode ganhar dinheiro com a máquina, ele ia agir diferente com você. Então, o que é que nós podemos fazer? A linguagem mais masculina que a gente pode tocar é o interesse financeiro deles. Justamente pelo que eu disse antes, são provedores, têm salário, trabalham, organizam o dinheiro da casa, fornecem o dinheiro da casa e tal. A solução é a gente, devagarinho, trazê-los para o nosso mundo. Iva, você está sonhando. Não, meu amor, eu estou aqui tantos anos, eu tenho marido, eu sei perfeitamente como é. Não pense que eu não conheço o problema, porque eu conheço esse problema. Por exemplo, vamos pegar o lado do dinheiro. Como trazer ele para o seu lado? Pedindo ajuda. Primeiro que ele já vai estranhar. Mas você, carinhosamente, vai dizer para ele, bem, eu preciso que você me oriente, me ajude numa coisa que eu quero saber para isso. Entende? Conquistar a boa vontade dele. Assim, você me ajuda a calcular quanto que eu estou ganhando se eu tecer, por exemplo, uma meia que eu gastei, vai, R$ 10,00 de fio e quero vender por R$ 35,00. Quanto que eu estou ganhando percentualmente de lucro? Porque na matemática é fácil. Você vende por R$ 35,00, gastou R$ 10,00, tem R$ 25,00 aí nesse meio, certo? Que em tese seria o seu lucro. Não é exatamente assim, mas para todos os efeitos, para você conversar com ele, é. Eu estou ganhando quanto? R$ 20,00? R$ 30,00? Quanto que eu estou ganhando nisso? Ele vai se interessar, ele vai tentar te explicar, ou ele vai calcular, vai te dizer. Eu posso, inclusive, antecipar para você que no caso de R$ 10,00 em fio, com um preço de venda de R$ 35,00, o teu lucro de R$ 25,00 vai corresponder a 71%, na verdade, 71,4%, o que é um excelente lucro, uma ótima margem de lucro. Ele vai gostar disso. Eu ensino a calcular isso se você precisar. Deixa aí nos comentários que a gente faz uma aula sobre isso. Não é matemática, é lógica, mas enfim. Então, eu não vou mostrar agora, porque não é aqui o caso. Pronto, você agradece e tal. Ele vai ficar com, na cabeça dele, pô, R$ 10,00 ela gasta e vai vender por R$ 35,00? Temos uma lucratividade aí. Já vai ficar aquela sementinha plantada. Você agradece muito, bonitinho, tudo, e volta para o seu santo tricô. Aí, você vai, num outro dia, pedir nova ajuda para ele. Tipo assim, amor, um quilo de fio está custando R$ 80,00, digamos. Esse é um exemplo. Com um quilo de fio, eu consigo fazer três peças de roupa. Três peças. Não precisa saber qual. Pode ser duas blusas, duas blusas de adulto e uma de criança. Nessa faixa, tá? Se ele perguntar. Aí, você diz para ele, você sabe me dizer qual seria o custo de cada peça? Será que eu terei lucro vendendo cada peça por mais ou menos R$ 75,00? Ou por R$ 80,00 mesmo. Você estabelece um preço para ele ter uma orientação de como calcular. Se ele for esperto, e todo homem é quando se fala de dinheiro, ele vai pular do sofá. Vai pensar o seguinte. Opa! Ela gasta R$ 80,00 num quilo, que dá para fazer R$ 75,00 de uma blusa, R$ 75,00 da outra. E se for uma blusa de criança, vai ser menos, né? Um pouco. Mas vai. Ele vai pensar no R$ 75,00 também. Eu aposto como ele vai acender as luzes. Opa! A coisa está ficando interessante. E ele vai começar a se interessar pela coisa. Mas você finge que não é nada. Ah, tá. Eu vou ganhar tanto. Ótimo. Maravilha. Obrigado pela ajuda. E você vai assim, trazendo ele. Peça ajuda. Se você quer botar um calço para levantar um pouco a máquina. Se ele não consegue te ajudar nisso. Tudo o que você precisar para ter a ajuda dele e até para aquilo que você não precisar. Por exemplo, eu gosto muito de botar aqui a minha receita. O meu projeto técnico. Eu coloco aqui, eu vou tecendo, vou olhando, eu numero, passo um, dois, três, tudo bonitinho. E eu coloco aqui. Então, eu pedi ao meu marido que me fizesse uma madeirinha, uma tabuinha bonitinha que não engatasse no fio, que não fosse áspera, tinha que ser bem lixadinha e tal, para eu poder botar aqui e isso aqui não cair, não ficar assim, não, entendeu? Então, esse tipo de coisas, quando você tem uma ideia, botar a luz aqui na máquina, como a gente já tem um vídeo aí, peça ajuda, peça ajuda em tudo que você puder. Então, desse jeito, ele vai começar a prestar atenção na coisa. Você compreende? Aí você vai me dizer, ah, mas eles reclamam muito do barulho da máquina. É a reclamação mais geral que a gente vê. Meninas, a máquina faz barulho? Eu sei disso, a minha também faz, como você sabe, mas você pode diminuir muito isso. Primeiro, velocidade. Esse é o barulho na velocidade. Agora, olha aqui. Você percebeu a diferença? Então, quando você está sozinha em casa, as crianças estão na escola, o marido está no trabalho, você pode tecer razoavelmente rápido. Não precisa exagerar, porque isso só estraga a máquina. As agulhas, elas aquecem aqui até, destempera o metal. Então, não carece, você pode tecer em uma velocidade boa. Agora, quando tem gente em casa, ou se o seu condomínio não quer que você tricote a partir de um determinado horário, você pode tecer bem devagarinho. O barulho praticamente não vai sair do seu quarto. E você vai mais devagar, mas você consegue produzir. Ou você tricota durante o dia, num horário que ele não está, ou que as crianças estão na escola, etc. E à noite você costura, senta lá do ladinho dele, vendo TV, e você vai costurando. Então, você está trabalhando, mas não está fazendo o barulho. E aproveite e mostre para ele, o que você acha dessa roupa? Está bonita? Trazê-lo, dar importância à opinião dele. Você compreende? Isto é fundamental. Sempre que uma roupa estiver pronta, mostre para ele. Ele pode nem olhar e dizer, aham, aham, não, tá, tá bom, tá bom. É típico de homem isso. Mas ele viu, ele está te observando. Na hora que você vender aquela peça, você diz, ah, a mulher adorou aquela roupa. Entendeu? Assim você vai entrosando com ele. Atente para um detalhe. O fato de você conversar com ele sobre o teu rendimento numa peça ou na outra, não significa que você possa abrir mão da administração do teu dinheiro. Tipo assim, ele fica de olho gordo no que você ganha ou vai ganhar. Isso você não pode aceitar que ele passe a mão no seu dinheiro, seja lá para o que for. Porque eu acho que a tua atividade é o teu emprego. Então você precisa administrar esse dinheiro, a gente vai falar sobre isso ainda. Para comprar mais fios, certo? Para ter uma reserva em caso de danificar alguma coisa na máquina que você precise de uma assistência técnica. Se você precisar comprar elástico, etc. Tudo isso você tem que fazer com o seu dinheiro, o dinheiro do que você vender, das peças que você vai fazer para vender. Mesmo que no início da atividade você precise da ajuda dele para comprar os primeiros fios, etc. Anote os valores para você restituir isso depois. Então eu acho assim, se você trabalha e tem uma lucratividade, você tem que ser capaz de pagar a matéria-prima, porque fio e tudo mais é matéria-prima. Você tem que ter dinheiro para a manutenção da tua máquina, porque afinal a máquina é tua, né? E você tem que ter direito ao teu salário, ao teu lucro, a tudo que você precisa. Então, não abdique do teu direito de administrar o teu negócio. Não vai jogar na mão do marido, até aí não. Ele pode opinar, ele pode te orientar, ele pode te ajudar. Agora, ele tomar posse daquilo que é seu, você não é tricoteira empregada de alguém. Você é dona do teu negócio. Combinado? Então, isso é uma coisa importantíssima. Preste bem atenção. A gente, como esposa, tem o direito de ter a sua própria atividade. Quando você trabalha fora, a carteira de trabalho está no seu nome, não no nome do marido. Você é um indivíduo, uma cidadã independente dele. Então, assim, tem que manter o seu posto, não posto, mas resguardar o seu direito. Você não é propriedade de marido nenhum, de homem nenhum. Você é senhora de si. Então, dizem que isso é empoderamento. Não. Isso é a realidade, é a verdade. A gente não vende a vida da gente para um homem quando a gente casa. Assim como você não vai entregar o tricô para um homem só porque você é mulher dele. Correto? A menos que ele queira comprar uma máquina para ele tecer também. Tudo bem. Nesse caso, tudo bem. Ah, vamos trabalhar juntos? Tudo bem. Então, as coisas são divididas. Cada um vai tomar conta do seu dinheiro. Agora, eu tenho uma outra dica. Se você chegar para o marido e disser assim, porque ele vai calcular o lucro em cada peça, ele já vai ter na cabeça porque você perguntou para ele quanto que daria de lucro, se ele, considerando que o fio era tanto e o preço de venda era tanto em cada blusa. Eu tenho certeza que vai ter um momento onde ele vai perguntar para você o seguinte. Querida, quantas blusas você consegue fazer por dia, ou por mês, ou por semana? Quando ele te fizer essa pergunta, é como dizer que você pegou o peixe no anzol, tá? Ele já está com pensamentos no lugar, na direção certa para começar a admirar o teu trabalho. Aí, você vai dizer para ele que você consegue fazer duas blusas por semana. Não fale mais do que isso. Se você conseguir seis, uma por dia, não interessa. Você fale duas para ver o que ele quer. Ele vai fazer a conta, se é interessante, se não é interessante. Mas você sempre deixa a porta aberta. De repente, eu não sei, com a prática, talvez eu consiga fazer três. Isso vai depender das cores que eu tiver, do tempo que eu puder tricotar. Entende? Começa a dar uma sim, bem de... Você vai ter que entrar num acordo comigo para eu poder produzir. Percebeu? Então, essa é a ideia. Ele vai acabar gostando de saber que você, da sua atividade, presta bem atenção nisso. Experiência própria? Sim. Também experiência de ver muitos casos resolvidos assim. Se você puder, na hora que ele já estiver assim, meio entendendo que é uma atividade, que pode dar dinheiro, dê ainda mais importância a opiniões dele. Tipo assim, leve ele junto uma vez na loja de fios e peça a opinião dele nas cores. Até porque ele tem uma visão masculina. Então, ele vai direcionar para... Ah, não, eu não sei. Ele vai dizer, não, mas que cor tu gostas de roupa? Então, ele vai dizer, ah, essa, essa, ele vai te dar uma ideia. Pelo menos uma delas você compra para valorizar a opinião dele. Entendeu? Então, isso é importante. Outra coisa, converse com ele para ele colocar uma iluminação boa no teu local de trabalho, que é importante para você produzir tranquila, porque com luz ruim, etc. Explica isso tudo para ele. Ele vai botar uma lâmpada para você. Tenha certeza disso, tá? Aí a experiência própria é minha mesmo, tá? Conte a ele, durante o almoço ou no jantar, ou quando vocês estiverem sentados vendo televisão, uma hora que você tiver condições de conversar legal, conte a ele sobre as suas pequenas vitórias. O que que é uma pequena vitória? Fiz uma roupa que eu achei linda. Vai lá, pega, mostra para ele. Fiz uma roupa, ficou perfeita, a costura ficou ótima. O decote, as suas pequenas vitórias. Aprendi mais um modelo de roupa. Conte isso para ele. Para ele participar da tua realidade comercial. Entendeu? Os homens, a gente não percebe, mas a gente deixa eles muito de lado das coisas que nós fazemos. Então, é importante ele saber. Ele vai se sentir, como eu vou te dizer, não é nem valorizado, mas ele vai saber que você está realmente produzindo, realmente tentando, realmente estudando, realmente se interessando por uma atividade que ele já percebeu, pelo cálculo que eu te falei antes, que pode te dar um bom rendimento. Certo? Tente trazê-lo para, junto não, mas para ele conhecer a atividade. Deixando que ele conheça sobre o seu aprimoramento, os progressos, as vendas, ó, vende, ai, eu estou tão contente hoje, vende uma blusa, vende uma meia, vende uma calça, vende... Conte isso, conte isso para ele. Sempre lembrando que não é uma permissão para entregar o dinheiro para ele, não é esse o caso, tá? Outra coisa, faça um colete, uma blusa, para ele. Se ele ajudou ou deu opinião sobre uma cor, faça naquela cor para ele. Começa que no trabalho dele, isso vai ser fatalmente uma divulgação. Alguém vai ver o colete, onde é que tu comprou, que bonito, qualquer coisa assim. Porque os maridos, eles têm um pouco de vergonha de dizer, é a minha mulher que faz. Por quê? Porque isso significa que ela está trabalhando para ganhar dinheiro, alguma coisa assim, e ele sente isso como um demérito, como se o trabalho dele não fosse suficiente para o sustento da família. Então, eles têm uma coisa que é muito de homem, é muito de macho provedor, entende? Que ele tem uma resistência a trabalhar na divulgação. Tem homem que ajuda muito. Não, ó, a minha mulher que fez, ele mostra, etc., com orgulho, né? E isso é maravilhoso. Se você tem um marido assim, ajoelhe e agradeça. Então, converse com ele, ele vai mostrar isso para os outros, tá? E vai acabar resultando em encomenda, ou alguém que quer um outro igual, qualquer coisa assim, pode apostar. E, ao mesmo tempo, ele vai perceber a receptividade das pessoas, né? Isso é muito, muito importante. Agora, nós vamos falar sobre as crianças. Criança precisa de atenção. É óbvio, a mãe tem horário para tratar da lição, da escola, tudo isso. Criança precisa brincar, mas não na sua máquina de tricô. O lugar onde a sua máquina estiver deve ser um lugar sagrado, preferencialmente um cantinho só seu, um quarto onde você possa botar teus fios, tua máquina de costura, a tua máquina de tricô, os acessórios, tudo. E a criança não pode ter acesso a isso, brincar e bater na máquina, esse tipo de coisa. Então, criança tem que tomar cuidado. Até porque, por exemplo, se você tem agulhas suspensas, a criança vem e põe o dedinho aqui, ó. A minha filha, quando pequenininha, ela era mais baixinha do que a máquina ainda, ela enfiou os dez dedos nas agulhas aqui, entende? Eu soltei empurrando do contra e ela estava toda furadinha, toda furadinha nos dedos, chorando que, meu Deus, me cortou o coração. Ali eu aprendi que criança não pode estar por perto da máquina. Tem coisa muito perigosa. Ela pode bater num canto, sabe? É muito, muito, muito perigoso. Um detalhe, a lubrificação da máquina é uma coisa importantíssima para que o barulho dela não seja tão alto. Metal com metal, sem óleo, ele vibra, ele emite um som agudo, tá? Ele emite um som agudo. Quando você está com a máquina em dia, lubrificada, bem cuidada, limpa, porque a sujeira também dificulta e torna o atrito mais pesado. Se a agulha não está bem soltinha, por excesso de sujeira, dentro ou aqui na frente, seja como for, ela vai fazer um barulho maior no atrito com o carrinho. limpe a sua máquina, oleie ela no mínimo, mas no mínimo uma vez por semana. Trilhos, trilhos, agulha. Sem derramar óleo aqui, tá? Aqui tem que ser com cotonetezinho, esfregando, ou até com a ponta do dedo. Pinga um óleo aqui. Deixa eu mostrar para você, só um minutinho. Ó, a gente, ó, aqui tá o meu óleo, você pinga um óleo aqui, ó, eu esfrego assim, ó, e aqui eu vou passando, ó. O brilho da agulha muda, que eu esfreguei assim, então eu tenho óleo nos dois dedos. Muda completamente a forma de atrito dessa cabeça de agulha aqui, que isso aqui é a ponta das agulhas, bate aqui dentro do carrinho no metal, que ele fica movimentando a agulha. Pronto, você já começa a ter uma situação mais suave. Então, atente muito para isso. O barulho você pode reduzir, sim, cuidando bem da máquina e operando ela numa velocidade menos violenta. O excesso de velocidade não é bom para a máquina, nunca. Um outro detalhe. Quando você receber visitas em casa e tal, que o seu marido está, ou pode ser uma cliente, alguém que vem escolher um tricô, não exclua o seu marido disso. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu mesma vivi uma situação assim muito interessante. Eu, lá nos primórdios do tricô, eu já fazia o tricô comercial, e eu tinha um bom estoque preparado para o inverno, e a gente recebeu em casa uma visita, um casal, relacionamento do meu marido, que o meu marido era formado em Direito, e essa pessoa era um juiz numa outra cidade e tal, ele veio com a esposa e tal, eram amigos de faculdade. E eu comentei sobre o tricô e tal, o que eu fazia e tal, e eu percebi um certo... como se o meu marido titubeasse, ele foi pego de surpresa com o fato de eu falar sobre aquilo. E a esposa dele, muito simpática e querida, ela disse, Ai, você faz, eu quero ver. Abri vários conjuntos e tal para ela ver. Ela ficou insandecida. Ela escolheu, acho que foram três ou quatro, nem lembro mais exatamente, mas ela escolheu os conjuntos que ela quis. Eu fiquei estupefacta, né? Porque ela amou as roupas. Ela aprovou, ela não sabia o que escolher, chamou o marido, pediu para ele opinar e tal, e acabou levando os conjuntos, pagou na hora, tudo normal, fiz preço normal, porque o preço estava anotado em cima, numa etiquetinha, ela não pediu desconto, nada. Ela pagou e o meu marido ficou branco. Ficou até assim, ele achou, como é que eu vou te dizer, inacreditável aquilo. E o marido dela, porque ela aprovou as roupas e mostrava, ia lá, mostrava para o marido, e o meu estava ali na sala, junto. Ai, o que você acha, amor? Você gostou? E estava bonito, né? Ela estava realmente vestindo muito bem. E o meu marido ficou estupefacto. Talvez ele nunca tivesse percebido quão bom ou quão bonitas eram as roupas que eu fazia. E, a partir deste fato, ele começou a mudar completamente a atitude dele em relação ao meu trabalho. Ele elogiava, ele comentava com mais tranquilidade. Então, às vezes, é preciso uma situação assim para a pessoa valorizar aquilo na qual ela não acreditava, eventualmente. Você entende? Então, veja que, de repente, pode acontecer um fato assim com o seu marido também. Ver a roupa vestida numa cliente que gostou, que se encantou, que está entusiasmada, vai fazer ele pensar, nossa, mas a minha esposa tem talento para isso. Sabe fazer coisas bonitas. Compreendeu? Então, isso pode, sim, acontecer com você. Aí acabou, né? Ele vai apoiar você em tudo. Em tudo. Fique certa disso. Então, evite briga. Marido é para ser parceiro. Marido é para compartilhar a vida da gente. E a vida da gente inclui tudo o que se faça. Tanto ele quanto você. Então, faça isso. Vai melhorar muito para você. Você vai ter mais horário para trabalhar. Você vai ter mais compreensão da família. Você vai produzir com mais vontade, com mais ânimo, com mais alegria. Beleza? Tente, tente. No início, eles são ainda assim, meio refratários e tal, mas devagarinho você consegue trazê-los para junto de você. Um forte abraço. E vá em frente, porque vai dar certo. Um forte abraço. Obrigado.